Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer uma análise de o que que ele pode fazer, tá? Aí o que que você acha que ele pode fazer? Pode deixar nos 60 mesmo, aí você tenta me falar o que que você acha que ele pode fazer. Bom, aqui ele tá abrindo na região de 50%, deixa eu puxar a fibra aqui, essa pernada aqui, ele tá um pouco acima, né, certo? Então aqui ele tá praticamente num canalzinho de baixo, né, vindo, descendo, não usa LTA, né, nessas linhas aqui. Deixa eu marcar aqui, essa aqui. Até que dá pra ver. Tem todos os fones descendentes, né? Isso, se ele respeitar essa linha aqui, pode vir tocar nesse suporte da linha aqui e vir buscar pra baixo. Se ele romper, ele vai fazer novo topo aí, vai romper esse topo aqui de cima aqui e vai buscar novas máximas. E é mais ou menos isso, ó. O que você acha? Dá uma análise agora, que é mais profissa. É isso aí, ó. A gente vai, né, igual eu falei com a Ayrton ontem, a gente vai mais ou menos pelo que ele pode testar, né, e juntamente a gente vai desenhando o contexto, né? Então, se você parar pra pensar, deixa eu ver aqui, ele tem aqui, né, já que ele tá abrindo aqui, a gente já tá próximo de um álbum. Por que que é um bom álbum isso daí? Porque se você pegar uma fibra aqui e colocar aqui, ó, a gente tem uns 50%, não é? Além disso, a gente tem uns 50%, só que se ele vier daqui pra cá, ele também pode fazer isso aqui e cair, né? Então, a gente tem mais ou menos essas duas informações. Se ele ganha aqui esse ponto, aí ele vem pra cá. Ou vem pra cá, pode fazer o quê? Esse 50% é um pouco maior. Mais ou menos essa análise. Aí, o que que pode acontecer se ele testar aqui e respeitar? Podemos fazer esse movimento aqui, ó? Pode, tá? Então, a gente pode ver esse movimento acontecer a partir do momento que ele começar a ganhar daqui. Que aí ele ganha e vai fazendo as ondas aí, ok? Simplesmente isso. Então, pode dar o play. Vamos lá. Então, a gente sabe que essa linha aqui é o 240, ele já tá segurando o 240, mano. Esses daqui é 60 minutos. Ok, boa tarde a todos. Então, boa tarde, senhor. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, aqui é a regiãozinha de 50% da pernada, que tem um level. Uhum. Vamos ver se pode adiantar daqui um pouquinho. Isso aí, você coloca a velocidade se você quiser, e quiser dar o pause, tá? Em algum ponto específico que você tenha dúvida. Vou tirar isso aqui. Tá ouvindo? Tô sim. Tô sim. Tô sim. Tô sim. Está ouvindo? Tô sim. Obrigada. Dá pra enxergar bem, né, pessoal? Tá enxergando aí a rua, galera, hein? Eu tô sim, tô enxergando tranquilo. Bom, aí que é onde que ele segurou aqui na região de 50% da pernada que a gente mediu lá, do macro. Essa linha pontilhadinha aqui, aquela fíbula. A fíbula, né? Beleza. Parou bem nos 50%. Top, bacana. Já tá identificando aí o movimento. Então, ele fechando acima da fíbula, a gente procura por compra, né? Isso aí. Então, vamos ver. O que que você pode resumir disso aí? Que ele tá numa região de compra, né? Isso. Então, ok. Você tá no caminho. Então, região de compra, a gente compra. Mas pra comprar, a gente precisa de um sinal. Um sinal bom, um sinal bacana, que a gente consiga aí entrar, definir um stop e um alvo. Ali no minuto é uma médiazinha de nove? Como é que é, Juan? Não entendi. O minuto aí é uma média de nove? Não. Essa aqui é o topos e fundos. Ah, é o topos e fundos. É. Na média de nove, não. A média de três, né? A média de três que fica... Olha só. Olha o que que aconteceu aí no dois. Tá vendo? Ah, não. Deu pra identificar. Olha o que que aconteceu no dois. Pode ser que seja o seu ponto de entrada? Pode, tá? Pode acontecer de ser uma entrada aí. Tá? Em vista do ponto onde você está localizado, né? A gente pode testar pra baixo e tá dando essa entrada. Como que... Aí que eu vou começar agora a perguntar pra você. Como que você consegue saber que aqui é um ponto de compra? Pelo um minuto? O que que a gente fez aqui? Não, porque a gente fez a nossa análise macro, né? Ah, sim. Não, mas eu sei que é a macro, mas pra identificar a compra, você consegue ver por esse aqui? Por esse aqui? Pelo dois? Ah, entendi. Isso que eu falo. Aparentemente sim, tá? Porque se você bota uma fibra nele, você coloca uma fibra em uma pernada no minuto. Entendeu? Então, automaticamente eu tenho o que? Ponto de parada. Pra quê? Pra fazer um 50% de alto. Então, ali vai ser o que? Meu ponto de compra. Certo? Aí eu faço a minha compra e meu alvo poderia talvez ser essa linha aqui. Poderia. Aí eu faria a compra e faria minha parcial. Entendeu? O minuto desenhou algumas falhazinhas ali de fundo, logicamente, né? Tudo bem. A gente pode estar levando em consideração todas essas tentativas? Pode sim. Tentou várias vezes, fez um fundinho, um suporte. Depois rompeu, voltou pra testar, fez a onda e subiria, né? Eu só consigo enxergar num minuto quando tá bem desenhado mesmo, sabe? Mas quando picota assim já fica perdido também. Entendi. Não, mas você tá certa, porque costuma ser uma acumulaçãozinha, né? Mas tá tranquilo. A gente identificou a região, né? E a gente identificou o quê? O como entrar, né? A gente até acertou ali, mais ou menos. Olha agora o que o 15 fez pra gente. É um can do vendedor. Esse aqui, esse é o minuto aqui, ele não fez um pullback aqui, mano? Isso, o minuto ainda não desenhou, né? Ainda não desenhou tão bonito, né? Então, vamos por partes. O 15, ele fechou um can do vermelho. Daquele jeito ali, com aquele pavio inferior grande. Isso aí significa pra gente que é um pullback, tá? É um tipo de can do de continuidade, que ele tem um pullback dentro dele. Isso pode ser um pullback? Aparentemente sim, né? Porque ele já tá descendo. Então, quer dizer que a gente tava certo. Tá vendo que ele tá descendo? Aham, pullback de baixo. Exatamente. O que que ficou ruim nessa operação? Esse can do aqui ter rompido essa linha. Entendeu? Porque caso ele ficasse abaixo, aí a gente teria um contexto no 15. Poderíamos vender até aqui? Poderia. Né? Em relação ao 15, tá? Por causa do 15, porque é esse tipo de can do aí. Então, beleza. Pode seguir. Vamos pras próximas. Vou tentar deixar você quebrar a cabeça aí. Então, isso que eu ia falar agora, se ele fechar, eu riscaria uma venda aqui agora. Pode tentar. Pode tentar. Pode tentar. Pode tentar. Você tá pra cima? Aí agora o que que você tem que observar? O que que você tem que observar? Que a sua tendência aí é tentar ir pro fundo, tá? Tendência é ir pro fundo, mas a sua região é compradora. Tá? Tenta fazer um curto aqui pra ver. É, então. Por que você fez a venda? Tá sendo 50%? É, ele fez o quê? Uma negação de rompimento, né? Isso. E eu vi por causa do... Gossi falou, do 15 minutos, um deixou um quê no vendedor. Mas tá na região de 50%, compradores que é o... É isso aí. É o que complica a situação. É isso aí. A gente tem que ser porque tá ligado nisso mesmo. A sua batida aqui poderia ser um pouco melhor, tá? Tentar bater mais ou menos na metade da esquerda aqui, ó. Não, então. Foi a primeira ordem que ele abriu. Ele já demorou um pouquinho pra enrolar. Na hora que ele testou pra cima, eu apertei, mas ele pegou aqui embaixo. Ah, tá. Não, é assim mesmo. Ele demora mesmo. Primeira ordem, ele enrosca no replay. Então, vamos tranquilo aí. Vamos ver o que vai dar pra gente. Já veio testando direto pra baixo. Já pode descer um pouco seu stop, tá? O stop tá muito longo. Pode colocar na máxima dos 5. Aí já tá bom. Não precisa ser tão grande lá não. Se você passar daí, vai... Se você passar aí, vai destopar. Aí ele vai... Se você passar aí, vai lá no topo. Não tem necessidade de tomar ele tão grande não. Olha no minuto. O que que tá acontecendo lá no minuto. Consegue identificar uma falhazinha de fundo? Aham. Então, ele pode destopar agora, tá? É, vai. Negou o fundo. Esse testezinho dele pra baixo foi uma violinada, né? No fundo, ele voltou e negou. Tá vendo? Aí, pode destopar agora. Agora ele tá querendo fazer... Ele tá querendo fazer um pullback de alta, então. Ou uma lateralidade aqui, né? Ou pode lateralizar esse negócio e consolidar. Isso. Falou no candle 9 de 1 minuto. É isso aí. É como se fosse um fractal, né? Essa parte toda aqui, a gente não tem gatilhos, né? Mas a gente tem gatilho aqui, ó. Aí, a gente quebra ele. Aí, a quebra é basicamente essa daqui, ó. Se esse candle tem um pullback, o alvo dele é aqui, ó. Onde que é esse alvo? É aqui, ó. Porque se ele rompeu, aí agora ele pode subir. Agora ele pode subir, tá? Tá vendo o pullback no minuto? Certo. Subiu aqui, 50%. Tem que romper esse topo aqui, né? Isso. Então, mas é aí que eu falo pra você agora. Por mais uma vez. Se eu bater uma compra aqui agora e ele subir de novo e vir pra baixo, ele vai pegar eu, né? Agora você é melhor esperar de romper, sair dessa consideração aqui? Pode ser. Pode ser também. Pode ser, às vezes, esperar um candle se definir melhor. Tranquilo. Quando ele desce aqui, já sobe aqui, desce aqui e já complica a situação. Já não tem, sei lá. Não tem, eu não coloco. Quando ele desce, assim, começa a ficar nesse embolo aqui e já fica sem visão. É que tem que ir por um minuto. O que você falou, né? É o que a gente... O menor daí. É o que a gente tem que pensar aí, ó. A gente dá uma olhada no 60. Volta no 60. Pra gente não ficar dando mole. Pronto. Olha o 60. Aqui, ó. Ah, testou. Esse aqui é um 50% macro, tá? É um 50% macro e óbvio, tá? Tá na cara que é um 50% macro. Na minha opinião, eu não penso nada, não sei, compra. Se eu fosse falar pra você assim, você vai subir ou vai descer? Eu olho, vai subir. Pronto. Tá? Então, pode voltar lá pro 5. Agora, você tem que tentar, talvez, por um momento, esquecer tudo quanto é venda. Entendeu? Cara, eu não dou conta. Eu fico me quebrando todo dentro dessa consolidação. Então, esquece tudo quanto é venda. Não olha pra nada da venda. Tenta olhar só pra compra. É um filtro que o iniciante, às vezes, pode estar fazendo e pode estar ajudando muito, tá? Você quer vender? É muito arriscado. Por exemplo, essa venda que você fez. Tá vendo? Que ela foi arriscada porque nem no fundo aqui foi. Sendo que aqui tinha total possibilidade de, pelo menos, ir num fundo fazer um fundo duplo. Nem isso foi. Nem isso que você fez. Então, vamos tentar focar na compra, mas vamos sempre observar as vendas também, tá? Mas vamos focar. Vamos colocar um objetivo, tá? Pra gente operacionalizar. Oito aí tá subindo, deixa subir. Provavelmente, testar o topo aqui de novo. Enquanto ele não tem esse topo aí, também não pensa em venda, se for pra pensar em venda. Ou essa linha sua também, que tá dividido bem o preço aí. Esse indicador seu é até bacana, os topos e fundos ali no minuto. Ele desenha até bem o 50%, as ondinhas. Legal. É aquilo ali mais ou menos... Já ajuda, né? A dar uma visão melhor. É, é mais ou menos aquilo ali que a gente tem que ir identificando mesmo, tá? Em relação à movimentação. Bacana. Esse daqui é do ao vivo, tá? Que tá rolando agora aí. Mercado. Eu coloco essas porrinhas aqui pra... Eu sempre tá olhando. Bacana. Antes de fechar o quendo. Ah, legal. Vai fechar o... Já ajuda também, né? Mais uma coisa. Não, com certeza. Se tivesse comprado aqui, Rua, embaixo, esse sinal 8 aqui, continuidade, né? Só segurar... Continuidade. Exatamente, continuidade. Só continuidade. Não dá um... Tipo assim, não dá um sinal legal, tá? Pra gente, talvez, tá fazendo uma operação. No próprio minuto, a gente não vê uma coisa tão clara. Nada, nada, nada. Ainda vai ter que sair daí. Tá. Tá. Aí, eu ainda não vejo nada, tá? Não vejo nada. Eu, assim, ó... Olhando o 15, olhando o 15, eu já começo a ter uma ideia do que que pode acontecer. Por quê? Olha só. No geral, ele pode subir desenfreado aí? Pode, né? Não tem problema. A gente não vai fazer nada mesmo. Só que se você observar, aqui é topo, certo? E ele tá testando o topo do candle 3. Aí, o que que você faz? Você pega uma fibra, você pode colocar ela daqui, aqui, aqui. Ou você pode colocar ela aqui, aqui e aqui, tá? Só o máximo, mínimo, 50% aí. Você pode colocar essa fibra. Pra que que eu falo pra colocar essa fibra? Pra você... Já que a gente tem o contexto comprador lá da nossa análise, né? Porque a gente não pode esquecer. Então, a gente vai identificar o ponto de 50% e contextualizar ele, tá? De que maneira a gente vai contextualizar isso aí? A gente vai tentar buscar alvos, né? Onde que pode ser um alvo de 50% na sua opinião? Alvo de 50% aqui, nessa região aqui? Mas aí, existe uma coisa que você tem que levar em consideração, que são os pontos de parada. Pra tá tudo no jeito, né? Porque aí, além dos 50%, a gente tem que buscar outras confluências. Pode ser esse level? Pode. Pode ser essa mínima? Ah, sim. Pode. Pode ser até esgatilho aqui, ó. Pode. Pode ser tudo isso aí. Por quê? Porque no 5% não tem nada. Se no 5% tivesse uma ponta aqui, ó, aí poderia ser ele. O fibro do 15% não é o mesmo o fibro dos 5 minutos, não é diferente, né? Eu acho que... Não, eu coloquei aleatório. Eu acho que eu deixaria... Esse do 5. Não, essa daqui não é a fibro dos 5. Essa aqui é eu que marquei esse gatilhão aqui. Isso, exatamente. Eu, quando eu marco aqui, ele não sai lá no 5, é independente. ó, a gente teve o quê? O 10 fechou aqui com o 11 tá fazendo, violinando mínima. Beleza. Não faço nada ainda. Não faço nada ainda. Já tá ruim. Eu já não falei que o nosso contexto tá aí de 50% aqui? É o melhor ponto de compra? Então, fechou. Eu, sinceramente, eu tô aqui com a mão coçando aqui pra comprar já. Tô observando a compra. Eu quero comprar por causa do macro. Vou pôr mais rápido aqui agora. Vou pôr no 7. Pra nós sair logo dessa consolidação. Tranquilo. Você aí pode tacar a marcha. Fica à vontade aí. Play e a velocidade é vocês que comandam. Tá no 8. Única coisa ruim dessa operação é que ela ficou abaixo do 9. Então, pode ser pullback de baixo? Pode. Pode ser pullback de baixo. Então, não é uma boa operação de compra ainda. Ela violinou a mínima do 6? Violinou. Mas ela ficou abaixo da... Você fala você fala do 9 ou do 11? Tanto faz. Você não riscou de procurar uma compra porque ele não ganhou não ganhou aqui. O 8. Isso. O 8 ou o 9 não ganhou, né? E segunda, ele também não... ele também não... ele também não testou pra baixo. Se fosse fazer uma compra teria que testar pra baixo. Parece que ele testou direto pra cima. Então, descarta também. Agora, o 12 não desceu. Pode ter sido uma quebra. Pode ter acontecido. Então, vamos aguardar. Ele deu uma puxada pra cima e pra baixo meio brabo. cara, isso aqui essa lateralização nossa, não consigo nem raciocinar assim. Pra tentar sair dele. Mas vamos ver. Se ajudando. Quem sabe abre minha mente um pouco. Dá um pause, dá um pause, dá um pause. Pode, pode, pode. Ah não, mas agora já foi. Tá vendo o pullback do minuto? Então, aqui ele desceu. Ele fez um parromper fundo, não rompeu. Minha só rompeu do top, não rompeu. Isso, tá vendo esse pullback? Esse pullback eu ia te pedir pra você olhar no 3 minutos. Mas já que já tá subindo, pode deixar, deixa rolar. Já deve ter passado. Atenção, presta atenção nesse kendo aqui, ó. Se esse kendo fechar um kendo ariel de alta, eu compro, tá? Porque a velocidade tá muito rápida. Se ele fechar um ariel de alta, você já tá sabendo já. Aí, pode dar um freio. Ó, aí sim. Vamos ver como que ele vai fechar. Aham, é que aquele negou do fundo, né? Então, dedo na compra, hein? Dedo na compra pra não perder. Aham. Aí. Vai já! Fechou. Ainda bem que ele fechou no jeito aí. Agora, seu alvo pode ser talvez nessa linha aí, né? Nessa linha branca ou no topo dele. Você que sabe. Põe no topo pra ver se ele vai. Vamos lá. Sai dessa consideração e fecha esse gap logo aí, rapaz. É, porque aí a tendência se torna de alta, viu? Porque, ó, todos os pullbacks estão todos autistas no minuto. A gente tem grande probabilidade de ir lá no seu alvo agora. Se também ele não ganhar esse aqui também, daí já fica preocupado, né? Fica capaz de vir fazer um fundo daí. Uhum. Mas aí, sabe o que é o interessante? É que se você quiser dar um pause aí, por exemplo, e puxar seu alvo lá pra casa do chapéu, lá em cima, ele pode ir também, você acredita? Ele pode ir. Se poder puxar esse alvo, você pode colocar ele lá em cima. Sabe onde é lá em cima, né? Aquela análise que a gente fez. Sim. Não, eu fiz cagada. Agora que eu vi que abriu um contrato, tinha apertado... Ah, não, tá certo esse contrato. Esse aqui é o parcial. Isso, é o parcial. Você fala o parcial, né? Isso, o parcial. Você pode colocar esse parcial lá no alvo, lá em cima, se você quiser. Porque já que a gente faz o parcial no 50%, no alvo dele, provavelmente, não é lá. Mas lógico que antes ele tem que passar desse topo aí, do 1, lógico. mas o parcial, o alvo dele final é lá naquele 60%, lá em cima, que você fez só a análise macro. Assim. Aquela linha ali, do 94, 95. Ele pode ir lá, com certeza. É uma análise macro que você fez para fazer uma operação boa. se fosse eu aqui, né? Eu falando por mim, eu já puxava isso aqui. Já metia uma parcial aqui, que eu não aguento muito sustentar também. o Matheus, é isso mesmo, tá? Por ele ter ganhado 9 aí, a princípio era o mínimo que ele deveria fazer, tá? Ganhar. Para ele dar essa continuidade, né? Levar e ir embora. já que ele rompeu o topo, você pode voltar para testar e subir? Pode, pode acontecer. Pode negar também? Pode. Isso é uma região de negação? É, rompeu, né? Pode negar, mas ele também pode ir embora. Então, se você for acrescentar, acrescente no ponto mais extremo. Talvez um teste bem, um pouco, mais ou menos nesse topo aí, na máxima do 10, ou se não, talvez mais embaixo. Nunca adicione contrato na máxima do 1, por exemplo. É isso que eu quero dizer. Não muito alto. Sim. Força. Viu só? Como que era só esperar uma compra? Tá, velho. Isso é tão óbvio. Isso ia acontecer todo dia. Acontece todo santo dia. É só fazer uma análisezinha. boa, sem preguiça. Olha, pra você ver. Que beleza. Olha o 15. O 15 pode voltar lá na máxima do 4, lá na máxima do 1? Pode, tá? Com certeza. Pode voltar. Mas ele tem o algo que tá no super parcial. E vai pegar. Nossa senhora, jogou lá na casa. Chapéu aí. Ótimo. Deixa eu cancelar essas ordens aqui. Agora pode colocar lá na mínima do 16, lá. Agora eu vou te falar uma coisa aqui, Rua. O meu problema acho que tem de outras pessoas. E eu aqui nesse, nesse estouro dessa vela que eu já zeraria aqui também. Mesmo ele subindo. Ah, tá. Entendi. Sabe, sabe por que isso? Ansiedade, cara. É, não. Entendi. Tá ganhando, tá ganhando. Você fala, não, agora eu vou zerar pra não deixar, porque eu já tive a operação que ele subiu assim, ó. Eu falei, nossa, subiu, subiu, daqui a pouco abriu. Próximo veio. Entendi. Pra baixo. Nossa, que raiva, cara. Isso acontece muito. Aquela mesma alegria virou a tristeza que não tá derrebenta tudo. Não, mas isso aí acontece muito. Por exemplo, aquele do 15 lá, eu comentei. Ele poderia muito bem ir lá embaixo testar a máxima do 4. Total condição. Isso aí é uma coisa super normal. Essa vela assim, ó. Isso aí não é um movimento normal, esse movimento aí. Não é um movimento. Você vê, você tá na cara que isso aí é um movimento tipo assim, extraordinário, né? Ele não é fora, ele é fora da casinha, isso aí. Entendeu? Aqui, essa linha aqui, se lembra, né, que a gente marcou. O pessoal não usa muito, mas eu marquei a DTA, a DTB. Então, tranquilo. Ó, o Mikael segurou aí. Se ela romper aí, ela vai embora. É, porque esse movimento não é nada comum e é um movimento que a gente não opera. Mas a gente pode tá dentro. Essa aqui é a questão. E provavelmente você estaria dentro. Por quê? Porque ele não violinou, não deu tanta dificuldade de você ficar nesse treino, né? Você viu que o testezinho dele foi miúdo aí e já subiu. Cara, que operação. A operação aconteceu cedo, aconteceu 10 horas. subiu mil pontos ou é a impressão minha? É, mil pontos. Mil pontos. O Matheus, o Matheus, o Alessandro tava no loss, aí recuperou um pouquinho do loss e agora já tá com mil pontos. só nessa subida aí já bateu a meta do dia, né? Já, aí que ele falou. Se ele estica e bate sua meta, eu acho normal sair, não tem problema. Se você quiser escuelar na meta e deixar o pau quebrar, tudo bem. Mas se você sair na meta, eu acho que até é disciplina da sua parte. Agora, é foda não ter batido a meta e depois poderia ter batido se segurasse, né? aí é foda. Esse é um continuidade? Pode, pode ser. 17? Sim, sim. Olha o minuto. Pullback de alta, né? O problema é que até seu indicador de top fundo é atrasado, né? Porque ele já deveria tá fazendo o pullback lá e nem isso ele tá fazendo. Aí só quando o outro romper a máxima do outro, ele vai descer. Quer apostar lá? Quer ver? Se o outro romper a máxima do 86, é que é 10, você tá em vergonha. Ele é atrasado. Todos os indicadores não prestam, não, né? Nossa senhora. Depois que romper a máxima, já era, já tá na máxima. Como é que você vai comprar? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. E deixa ele lá na... Ah, beleza. Isso aí, certinho. Ele confirmou agora que era pullback. A gente já confirmou na hora que fechou o cam. Então, você falando, eu já não conseguiria ver essa visão rápida que você tem, que ele já tinha confirmado que era um pullback aqui de alta. Não, é que tipo assim... Eu já sou mais lento. Não, eu entendi. É porque assim, se você imagina que existe a probabilidade, você bate o olho ali no 81 ao 83, você vê uma pernada e na hora ele tava descendo ali. até então, ele poderia ser de continuidade. Porque a gente imagina que ele vai respeitar o topo ali da máxima do 82. Entendeu? É o que se espera. Então, eu já falo, pullback, porque se tá numa operação, você não vai sair por causa disso, porque ele pode subir, né? Ele tende, tem uma probabilidade de subir. Esse que é o negócio. Dá uma puxadinha no 15 lá pra gente. O 15 agora também já até sumiu do mapa aí. Olha que legal. Olha o que o 15 tá testando pra gente, ó. Deixa eu pegar esse daqui. Tá fazendo pullback, hein? Nesse topinha aí. Olha aí, pegou no gatilho, cara. Pegou no gatilho. Agora, onde que ele tá testando, ó? Cuidado, viu? Chama-se topo rompido. Então, ele rompeu, voltou a testar. Voltou a testar. Ele pode fazer uma continuidade alta. 100%. 100%. É isso aí. Vou procurar a compra agora. A filha da mãe tirou. É, ela tá vendo? Tirou na conta. E ela derrompeu aqui também. Nossa, que isso, velho. Tirou na pontinha mesmo. Pelo amor de Deus. Agora não adianta arriscar pra procurar a compra aqui que vai estar no topo, né, Rô? Esperar um pouquinho. É, e agora se você tem que fazer o quê? Você tem que colocar uma fibra, né? Olha lá. Já tá testando pra baixo. Tem que colocar uma fibra ali na máxima do 19 e mínima do 17 mesmo. Porque o 17 é um gatilho. Aqui mesmo? É, sim. Porque aí a gente tá buscando a confluência só desse pedacinho. Deixa eu salvar essa fibra aqui de alta. Eu sou o cabaço e ainda faço essas coisinhas. Tranquilo. Aí tá vendo, ó. Essa é uma fibra de alta. Mas o que que é legal de você fazer com essa fibra de alta? Não somente ter ela como base de 50%. Usa lá, ó. Seu região de alvo ali atrás. Não tô palhada rompida aqui, ó. Então usa isso aqui, ó. Olha a confluência com essa região aqui, ó. Aqui não pode ser uns 50% pra subir. Pode. Mas saiba que aí tá vendo o que que ele já fez. Ele já fez uma mistureba doida aí. Já foi pra cima, já foi pra baixo. Agora já não dá pra entrar mais. Talvez na hora que ele testou pra baixo, talvez daria pra entrar. Porque aí você estaria com uma parcial no bolso. Cara, textou certinho. Pode dar compra. Ainda, né? Não sei se eu arrisco bater aqui. Tô com medo. Tô com medo. Ok. Na conta simulador. Já viu? Tem medo do simulador? Isso aí é complicado mesmo. Tchau. Deus. Esse tipo de candle também é um candle de continuidade. Tchau. Alessandro, só um pequeno comentário. É que no simulador tu tá validando o teu operacional. Na conta real, tu tá validando o teu emocional. Então, enquanto tu não tiver certeza, tranquilidade, segurança, no simulador, tu sempre vai sentir medo. A hora que tu pegar a certeza do que tu tá fazendo dentro da tua vida, ficar dentro, ficar 100% dentro do simulador, tu vai perder esse medo. Isso aí é tempo de tela, treino, dia após dia. E olha que ele testou lá mesmo, olha o Alessandro, é top. Onde ele te tirou. Ele testou, onde ele te tirou, era o ponto de pullback, certinho. Puta merda. Beleza. Aí vai subir mais um pouquinho, provavelmente. Vai ir romper esse topo aí. Pronto. O que que o 15 pode fazer? Pode, ele já que ele rompeu a máxima do 8, pode dar continuidade. Aquele candle de continuidade, realmente, né? O próprio nome já fala. O que que ele vai dar? De continuidade, vai dar continuidade. Mas ele pode voltar aonde? Para dar uma comba para a gente. Por ser o gatilho, ele não poderia voltar a testar aqui? Exatamente isso que eu queria que você falasse. Isso aí, pode voltar a testar aí para dar comba. ele pode voltar até onde? No mínimo, até a máxima do 20 mesmo. Ele pode subir dali. Mas, ele pode voltar até lá. É tipo assim, é muito difícil ele te dar uma venda até lá para você operar ela, né? É muito difícil. É melhor se, caso fosse se comprar. Deixa eu aproveitar a oportunidade. E aqui, Rua, ele não ganhou, o 8 não ganhou esse gatilho de 22. Mesmo assim, esse carinha compra? O 7 ganhou. Ele ganhou? Acho que ganhou. porque se ele ganhou o 6, se ele ganhou o 6, ele ganhou o 22, né? Porque o 6 deu a apontada no 22. Ele fechou bem, bem rente. É, e você fechou o rente também e já exclui, né? O Kendall 21 fechou acima do 20, então deu a continuação de alta. Não, não foi. aí não tem jeito, né? Com a formação ali, ele é em continuidade ainda. O fato é que ele poderia testar mais embaixo, igual o Alessandro falou mesmo. Aí que fica difícil para ele entrar. Mas o que você tem que tirar por enquanto da aula até agora, o seu ensinamento é esse aqui, onde você fez a realização da compra. Foi aqui. Ah, sim. O pé do bicho. Isso. Olha de novo, continuidade. Ainda continuidade. Ele vai nesse semanal aqui. Tá querendo? Essa linha aqui é o topo do 60 que a gente marcou da pernada, quer ver? Olha lá. Máxima, mínima, bem na topo desse gatilho que ele testou lá. Ótimo, cara. Muito bom. Pode ser uma região de venda, né? Na verdade, não pode ser. É uma região de venda, mas, sem dúvida. Quem sabe dar uma venda boa para a gente, a gente vai. Tirar com isso aqui que já rompeu. tem que estar sempre contextualizando o mercado. Sempre colocar na Fibo, sempre ir pelas pontas do gatilho. Nunca se baseie só pelo 50%. Sempre buscar alguma coisa para ter a confluência. No caso aqui, por exemplo, se a gente fez essa confluência dos 50, pô, olha que legal. Poderia ser a mina do 18, poderia ser só a linha roxa, poderia ser esse alvo do 15, poderia ser tudo isso que entraria em uma confluência para você, talvez, no teste do 20 para baixo, entrar com brado. mesmo estando nesse pedacinho de nada aí que parece que não tem sentido nenhum, mas poderia tudo isso ser utilizado. Aí o cara fala assim, negou. Não, senhor. Não, senhor. Tem coisa para testar ali antes. O back de alto. E é igual você falou, às vezes é melhor a gente chegar aonde? No topo. Lá no topo dos 60. Aí lá eu tomo a minha decisão. Muito mais fácil. Aí assim que ele testar lá e resolver recuar, eu entro vendido com ele. Agora é caçar um topinho duplo aí, né, para procurar venda? Isso. Exatamente. É a única forma aí agora a gente fazer essa venda. Chegar no alvo, resolver fazer um padrão, um sinal, seja ele qual for. Vou acelerar aqui para render mais o dia. Beleza. Isso aí. Rompe-me de novo. Tá, merda. Trinquirena aí, hein? Tá, merda. Dá um pause aí. Dá um pause, 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 pause. Beleza. Dá uma voltada no 60. Já que o 24 fechou, né? Cara, é o seguinte. Você tem que levar em consideração agora a questão do feeling. Eu sei que eu já até sei suas perguntas já. Você vai falar que é pullback de alta, você vai falar que é pullback no 7 do 15, vai falar que lá no 5 também é pullback de alta, mas no 60, você está no topo. Certo. Tá? Tem alvo. O seu último, primeiro alvo, a princípio aí, pode ser talvez na máxima do 7, na máxima do 9. Então, tem espaço. Tá? E na melhor das hipóteses, pode voltar até na máxima do 1. Isso daqui é forte. Pode voltar até na máxima do 1. Porque se isso aqui for um topo duplo, tá? Então, naquele caso que aconteceu lá, vale a pena arriscar a venda. Tá? Com aquela negação. Eu arriscaria a venda. Tá? Nesse negócio de contas de 50%, tomem cuidado, porque o macro, eles vão falar pra vocês que aqui tem contextos e contextos ali que não precisam ser utilizados. Tá? Tem hora pra tudo. E nessa hora aí, vocês têm que ter a cabeça virada, a chavinha pra vender. e não ficar criando ilusão em compra. Eu só tô pensando em venda. Se deu venda, eu vou vender. Voltando no fim. E outra coisa, eu vi lá que o teste foi pra cima. Correto? Então, é venda, tá? Se eu fosse fazer, já vendia agora. Com essa operação, eu deixo o meu stop ali em cima e deixo o pau quebrado. Porque ele já testou a mínima do 24. Ele já pode ir daí. Tá? Caramba, você é fera mesmo, hein? Mano, aí não tem conversa, tá? Não adianta falar pra mim que esse 50% aí vai funcionar. Não adianta. É você criar barreiras na cabeça psicológica pra vocês de que uma operação perfeita ela pode ter, ela pode ter, tipo assim, pontos negativos. Entendeu? Ela não tem pontos negativos. Esse 50% não deixa isso aí te atrapalhar no dia a dia. leia o contexto. Dá um pulo no 60. Você vai ver um puta topo. Você acha mesmo que é uma merdinha de 50% aqui e vai ser mais forte do que aquele topo macro lá? Não vai. Então, é por hierarquia mesmo o negócio. Caramba, rapaz. Aprendi mais uma. Não adianta, tá? Não adianta. Essa aí é uma sacadinha que normalmente só o macro dá, tá? Aí se a pessoa tá olhando o micro, ela vai, obviamente, tentar fazer aqui uma compra, correto? Vai ter errado. Super errado. Já fiz muitas vezes isso. E mesmo o cara olhou 60 lá e ele tá com um zoomzão na cara lá com o gráfico bem distante. Tá vendo um topo ali e fala assim, meu irmão, você tá ficando doido? É que é venda, gente. Você tá doido? Violinário lá é pra isso mesmo, ó. Pra descarregar é tudo. Provavelmente no tape reading deve estar até apitando venda lá. Só vermelho. Só estopando a galera. Todo mundo comprou no 50%. Ah, eu devia tocar o gatilho aqui do 60 que eu marquei. Ela vai voltar agora, quer ver? O 60. Ah, não. Gatilho. Gatilho 1. Já rompeu. Ó. 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 É isso aí, meu amigo. O rapaz perguntou do replay? Basicamente sim, tá? Todos os dias também na luta. Essa dica aí dos 60 minutos foi top, cara. Isso aí ganhou o dia. Eu vou zerar, Rua. Com vontade. Até demorei pra zerar. Ai, cara. Cancelar. Ai, caralho. Tu tem que botar mais um botão no teu chart trade, né? Que é cancelar e zerar ordens, cara. Por isso que tá acontecendo isso aí contigo. Não, não é. É que eu... Antes eu tinha... Quando eu operava bem antigamente, eu ficava pôr no ordens. Montava posição. Era outro sistema. Daí eu, como eu dava umas vaciladas, apertava o botão zerar e cancelar e assumia todas as ordens que eu já tinha montado na época, né? Eu ficava com raiva. Eu ficava com raiva de deixar os lugares que eu colocava suporte e resistência. Daí eu tomava no nariz e ia lá, batia e voltava e eu acabava perdendo. Mas é que aqui foi... Ele tá no 10, foi por isso. Eu já aperto o zerar e já aperto o cancelar. Eu já acostumei desse jeito. Um amigo tinha perguntado... É uma pergunta aí. Pode falar, pode falar. Essa que eu acho que é a que eu vou responder aqui agora, que é do... se o 12 falho... Se eu posso considerar o 12 falho abaixo, aí poderia comprar no 13. Poderia, tá? Poderia. Aí daria pra comprar no 13 e no 14. Que aí dava tudo certo. O que que é? Não sei, uma moça ia falar aí. Ah, é. Acho que era por causa dessa pergunta. Era essa ou não era essa? Que número são esses? 12, 13, 14? É o Kendo. Sim, sim. Mas, ó... Qual que é? Ah, lá embaixo. Lá embaixo. É que ficou faltando elas. Ah, tá. Entendi. Falei, Alessandro. Ó, é o seguinte agora aqui, canal. Ele fez uma pernada ali embaixo. Aí, aquele macro lá que a gente marcou, ele rompeu 50 e voltou a testar o 50%, certo? E na pernada aqui, dessa daqui, ele veio testar aqui, ó. O pullback, ele seria mais ou menos essa região de venda. Sim. O que que você acha? Que agora procura vender por aqui já mesmo? Pode acontecer venda aí. Aqui ainda tem uma pernadinha de alto, um cobequinho de alto aqui, pá. Exato. Mas aí que tá o detalhe. Que aí, se você coloca uma nova fibra, qual que é a nova fibra? Aqui tem uma fibra aqui também. Mas é a outra. Qual que é a outra? Qual a outra? Você fala aqui? Ela tá nesse pedaço aí. É no próprio 32, né? Tá vendo que ele fez uma nova máxima, uma nova mínima? No próprio 32. Assim. Entendeu? Aí olha lá no minuto. Daqui. Aí no minuto, ela vai ser o quê? Ele tem possibilidade de continuar. Pernada de baixo, você fala, né? Pernada de baixo. Isso. Aí se você quiser fazer uma venda aqui até aqui, ó, de novo, pode tá fazendo. Pode acontecer. Então deixa eu diminuir um pouco a velocidade que se não vai abrir e vai acontecer igual aquela hora. Deixa eu bater uma venda aqui pra ele. Que tá no 10. É, porque se você parar pra pensar também se ele já tá vindo de um topo, né? De um topo. De um topo duplo, né? No caso. Qual que é a chance dele? A chance dele pode ser até o texto aqui, né? Por quê? Já que ele tá vindo de uma coisa grande, né? O 60 tá assim, ó. Então não se confundam, tá? Com ondas micro que possam ter quebrado, sendo que na verdade isso aí pode ainda ser com continuidade. Só um movimento e andando, descendo. E aí, testou pra cima. Beleza. ver se ele vai romper. Agora, o que que você acha que ele pode fazer no 15? Olha, ele pode tentar 50% do gatilho. Nossa. Caramba. Vou achar o stop aqui. Então, cuidado pra ele não violinar no 33. Ele pode fazer isso. Faz muito isso aí. Se eu violino no 33, volta a cair. Ação, não perdeu minha parcial aqui, safado. por favor. Compra. Vai me perguntando se dá uma conta. Cara, compra. Talvez no 31, mas toma bastante cuidado aí. Nesse ponto agora, tem que tomar cuidado. Principalmente com aquele fechamento do 15 ali, mano. Rua, aquele tá negando, não, rompeu o fundo. Ah, não, foi. Vem no último, no último minuto, cara. Nossa. Minuto aí já resolveu, não dá. Tá bichinho, safado. Aí, rompe esse fundo aí logo aí. Deixa eu tirar essa fibra aqui, senão não vai virar uma zona. Ah, não. Tem, tem muita linha aí, tô me confundindo já. Foca no banquinha. Foca no banquinha. A linha é importante, as linhas são importantes também, tá? Tô tentando me... Porque quando a gente não usa essas mesmas cores, né? A gente fica meio... Meio, meio, meio... Meio fora, assim, mas não dá pra ir. É, é... Olha, essa aqui, essa clara aqui, ela é 60, e essa aqui é mais forte, 240. e parênteses. Tá tranquilo. A gente tem que usar as linhas, é, tipo assim, em a favor do contexto, né? Então, se você tá lendo o contexto certo, as linhas só servem como uma confluência a mais. Pô, que pancada, rapaz. Rompeu o fundo, beleza. Agora eu vou pegar uma fibra aqui, né? Daqui aqui. Uhum. Vamos ver o que você deu. Porque provavelmente você venha voltar aqui testar esse fundo. É, agora o 15 vai fechar. 60 vai fechar também. 61. 36 mesmo. Caraca, no 60 subiu uma positiva e voltou o negativo. Voltou na cara. É, no ao, né? Olha aí pra você ver. Gente, que difícil. Foi aquilo que eu falei pra você, Rua. Que piada. Que piada. Que piada, cara. Sobe assim com tudo e volta com tudo. Não, cara. Isso aí, olha que loucura, né? Não, isso aí é doideira demais. Muito tempo eu não vi isso aí, né? Muito tempo mesmo. Muito, muito legal. E agora, o que você acha que pode acontecer? Hum, rapaz, deixou um padrãozinho aqui de reversão. Negou o fundo aqui de um minuto. Isso. E aí? Quando você tá pesando? Vou zerar. Tá pesando quanto? Pode perguntar aí, Matheus, por voz. Pode falar aí. Eu ia falar pra você, Alessandro, que o que ele vai fazer? Eu que eu imagino. Que, olha só. O 12 de fechou. Rompendo 10. Rompendo 11. Então, o fato é que ele voltaria aí, né? Pra quê? Pra fazer o nosso movimento de 50%. Aí que eu só falei que ele iria voltar pra fazer o movimento de 50%. 60%. Exatamente esse que você tá na tela. Tá? E seria automaticamente o que tá ali no 11, no 10, certo? Que aí seria eu testar lá as regiões que acabou de romper. Só que aí... Essa aqui, né? É. Só que dá um pause aí. Entra no detalhe lá do 60% de novo. Volta lá. E aí, ó. Tá vendo? Se... Se esse candle 4 quiser voltar 50% desse 3, ele pode fazer isso? Pode. Tá? Ele pode parar aí do 1? Pode também. Tá? Então, fique preparado pra as duas hipóteses, tá? Não se... Vou testar aqui também, né? É. Que seria o 9, seria o 8, seria mais ou menos ali. No contexto, seria o 50% do 3. Daí, eu falo isso por quê? Porque não... Pra você não se prender no contexto ali do 15. Daquele pullback da que tá acontecendo. Tá? Porque pode ser que ele faça outro pullback. Que também existe probabilidade. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, pode voltar lá pro cima. Aí, o interessante é você falar assim. Pô, eu posso vender? Pô, já deu alvo. Então, não posso. Quer dizer, comprar? Já deu alvo, né? Aí, fica meio ruim. Entendeu? Essa que é a ideia. Uhum. Mas se ele der um contexto do comprador, eu posso tentar comprar? Dependendo do contexto? Pode. Por exemplo, esse daí. É um kendori, ó. Negando a massa, a mínima do 30. Pode ser que dê certo. Por quê? Porque essa massa é nova fibra também. Nova massa, nova mínima, né? Então, peraí. Então, aqui ele... Aqui ele deu 50%, né? Ele era pra romper fundo próximo aqui nesse vermelho aqui. Ele teria que romper, né? Esse fundo, né? Seria isso? Você falou 37? É. Ele testou aqui a região de 50. Mas ele deixou um areal. Por isso que é que confunde um pouco eu. Que agora ele testou pra baixo. Ele ainda pode subir, né? Igual você falou. Exatamente. Exatamente. Eu acho que eu arriscaria, tá? Eu acho que eu arriscaria uma compra aí. Por causa daquele detalhe lá. Tanto dos 60, provavelmente o 30 também. Tá? Por causa disso. Por causa do contexto. Aham. É, então. Agora você falou. Pelo seu contexto. Aqui, como ele testou pra baixo. Daí a parcial teria que ser em cima. Dele aqui. Bom, vamos ver aqui. Vai dar. E outra coisa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo certo? Beleza. E você? De boa. Cara, eu queria fazer uma pergunta. Estava perguntando pelo chat ali. Pode perguntar. Pode perguntar aí. Atrapalha um pouco mais, né? Ali no 32. Tu vendeu no 33 porque ele negou aquela subida do 30. Seria negado por ter fechado abaixo, hein? Isso. E ele também é um pullback dentro dele. Ele fez uma nova máxima, uma nova mínima. Seria o que é do Ariel, né? Que fala. Isso. E além disso, tá vendo que ele veio ali numa máxima? Aí ele tem uma fibra nele mesmo, ó. E aí ele testou pra cima. Ah, entendi. Tá. E qual a tua leitura no 34 que tu disse que ele poderia subir até o 33 ali? O que tu fez pensar nisso? O 34? Isso. Não, no 34 eu não falei nada. Não era continuidade baixa mesmo. Eu falei no 37, não? Não, não. No 34 eu tinha dito que ele poderia violinar até o 33 ali. Ah, tá. É por causa do 11 aqui, ó. É por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Aí ele poderia testar 50% desse gatilho pra voltar a cair. E aqui, ó, era o 50%. Aí eu falei com ele. Cuidado pra ele não violinar, porque às vezes ele busca a violinada pra fazer o 50, né? Como se fosse o 50, né? Que isso acontece muito. E aí tiraria ele. Aí eu falei pra ele, protege mão de quinhacinha. Então dá pra traçar a fibra no que é do que, digamos, viola máxima ou a mínima. Sem dúvida. Pô, legal, velho. Obrigado, Juan. Nada. Com certeza. E outra, o Alessandro aqui também tá no level, tá? Região de fundo, tá? É a mesma coisa lá do 60. Tomar bastante cuidado com isso aqui, ó. Mesma coisa, viu? Tá vendo? De novo. O fato da região confundindo as pessoas com 50%. Aqui deixou um fundo duplo, né? Isso. Aham. Aí então. Aí que tático. Isso aí acontece muito, tá? Bastante cuidado, né, cara? Muito. Porque no macro ele tem espaço pra andar ainda, né? E no micro ele não tem. No micro já deu. Mas no macro tem muita coisa pra andar. Pô, olha aquele 60. Você busca 50% do que é candle lá, meu amigo. Ele vai cagar pra todos os 50% que tiver anterior aí, ó. Não vai ter um que vem segurar até chegar lá. E o cara vai bater em todos. Até acertar. E se ele olhasse o macro... Pode ser, por exemplo... Deixa eu ver. É. Ainda não deu, né? O 240 é fechar agora? Tem três quino. Vamos ver. Vamos ver como que ele tá. Não, hein, não. Fechou ainda não. Fechou. Foi 180 minutos. Eu percebi o 240 é mais demais. Nossa. Pode deixar. É o 180 que fechou. Mas a gente não usa isso, né? A gente vai fazendo as contas pra ver quanto que quino fechou. Olha, rapaz. Rompeu o topo. É, vai embora aí. E aí, como é que faz? Tô vendo um gatilhão aqui no 30. Ele vai bater agora. Testar. Olha lá. Ótimo, cara. Beleza. Mantém. Eu tô pensando em vender agora. Acho que eu vou... 37... Vamos ver qual que foi o 37. Foi sim, tá? Ele negou. O que ele negou aí foi a... A mínima do 30, né? E além disso, é igual o comenteiro no 32. Ele também é uma fibra nele mesmo. Ele renovou o máximo e o mínimo. Ih, vai embora. Já passou do seu alvo. Falou. Tchau e bem. Tchau. E também, ó, o Matheus, lembra que é fundo, tá? Fundão ali, ó, levelzinho ali do... Região ali do... Como é que chama ali? Do 3, do 5, do 15. Isso. Fez pra ser estrutura. A gente subiu, né? Desce o no pullback para explodir. Eu tô num ponto aqui, Rua, bem do teste dele. Acho que dá um recuadinho pra baixo. O que você acha? Ele deu no gatilho lá. Acho que eu vou gerar isso aqui. Eu não ando vendindo. Vamos ver. Pullback. Pode ser pullback. Lembra, esse trem não é exato, pô. Não é exato. Ele não precisa bater na ponta. Se tivesse liquidez suficiente, ele iria lá. Mas às vezes não tem. Não tem. É, tem que, com certeza, tem que esperar o movimento, né? Isso aí. Tem que esperar o trem, fazer o negócio bem feito. É, tem que esperar o tempo. Tá voltando a bateria, isso. Queria fazer um topo aqui, ó. Tá. 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 Faz um topo aqui, ó. Uhum. Um bequinho de alto. Um bequinho de alto. Um bequinho de alto aqui, pelo jeito. Pode, pode, pode buscar ali o do quinze, do doze ali, ó. Pode. Último gatilho aqui. Vai ser testado. Ganhou. Ganhou. Ganhou cinquenta, né? Ganhou cinquenta, né? Pra baixo. Existem outros confluências que podem parar. Nesse cinquenta. Nesse cinquenta. Vamos ver. Talvez esse topinho aqui. Opa, desculpa. Não, tranquilo. Aqui, esse topinho, esse fundinho que pode ser usado. Ué, às vezes pode, né? Porque aqui influenciou. Pode dar conta? Pode. Mas tá meio estranho, né? Tá forte, hein? Tá forte, hein? Uma gatilha que ele vai testar aqui, ó. É, agora pode subir. Nossa. Então, vou bater uma compra aqui. Estão lá em cima. Ou os topizinhos caros. Segundo isto, tá? Upa. Uy, carai. Já foi. Tá bom. Abriu o testão pra cima. Abriu o testão pra cima. Deixa eu andar. Agora ele ainda pode subir. Vai romper o topo, Ferdão. Ferdão pra cima. Vamos. Matheus está perguntando qual foi o motivo da compra Consegui responder? Como é que é, Rua? Fala de novo aí que eu estava falando aqui com o Fiote, o que veio aqui falar O Matheus perguntou qual foi o motivo da compra Um motivo da compra, eu pelo menos comprei pela região aqui de 50% Que ele veio testar aqui embaixo aqui, os gatilhos aqui e compra Agora vamos ver se ele vai concluir, romper o topo aqui Eu não sou bom para explicar Essas coisas aí, eu não tenho essas técnicas para explicar bem certinho Eu olho assim e é o que eu falo Agora dá uma palestrinha assim que você capricha não Não, não, é isso mesmo É isso mesmo, se dá o seu justificativo, é isso aí É dois segundos justificativos Caramba E agora, lançou aqui, falhou, rompeu o topo aqui É, falhou, não falhou? Pode botar 50% dele aí, linda Aí, se protege Pode zerar isso aqui Daniel perguntou se eu considero 15 ter parado no 13 Sim, sim, sim Pode considerar sim Tá ótimo, 0 no 0, deu ruim Deu ruim, stop no 0 Deixa eu ver aqui um minuto Que eu não consigo enxergar agora Que para mim embaçou tudo aqui Complicou, né? Negou romper o topo Eu fiz um publicinho aqui para romper o topo Aqui no de 15 Sei lá Vai deixar alguma continuidade É, ele está onde? Na região ali Dos 50% dos 60 Né? Mais ou menos, né? Ali naquele quindulado Os 60 já fechou também No de 30 Ele deixou um areal de baixa Mas eu não sei te falar agora o próximo Quer ver? Vamos ver O que você me diz aí? Pode botar, né? Pode testar 50% dele aí antes, tá? Pode sim Só que vamos dar uma olhadinha no 60 também 61 60 Bota no 60 aí Então 60 Eu vou botar 50% do quadro de novo Mesma história Mesmo trade Aí o que a gente faz? A gente espera lá, né? Pra quê? Pra comprar Nossa, moleza, né? Pode dar a venda até lá, sim Aí Onde você espera? Você espera naquela região lá de novo Aquela região que está parando todo mundo ali atrás É mais ou menos aqui, ó Tá bem que respeitou aqui Respeitou aqui Então se você voltar aqui, ó Bate e compra Se ele respeitar Mas aí que está o negócio Tem que esperar ele lá Ou se não aqui, ó Confluência também Deu quase 3 mil pontos Então vamos tentar fazer 3 mil, né? Pra fechar com chave de ouro Tenta Tenta acelerar aí Pra gente ver A gente chega lá naquilo Tá no Tá no 9 Já está acelerado Tá acelerado Achei que estava no 9 É que está devagar mesmo o negócio aí Tá enroscando Quando fica consolidado Olha que legal Eu, sim Eu faço mais ou menos assim também, tá? Eu deixo mais ou menos Não, peraí Ainda não, tá? Ainda topo Olha o 60 lá pra você ver Você não está no topo do candle? Aham Aí eu te pergunto Onde que é melhor comprar? É lá embaixo, né? Aham Então Que diabos você está comprando aí? Então espere chegar lá Não é mais fácil Só que a gente tem que praticar a paciência Porque às vezes você não pode ir lá E essa comprinha sua dá certo Mas a maior probabilidade de dar errado Porque é muito curto Entendeu? Show Aqui dá uma continuaçãozinho O meu Deus fez o pullbackzinho Tá caindo Negou, roupeu o topo aqui Isso E o fundo E o fundo Vamos ver se a gente consegue pegar aquela compra lá Que eu estou falando Vamos ver se a ideia é essa dela Vamos ver se a gente consegue pegar aquela compra lá E aí, rapaz Força total agora Tamo indo Tamo indo em direção Tamo chegando Tamo chegando Tá chegando Coloca uma linha na máxima do 12 O 15 Isso Mas se você parar pra pensar Já testou o 11 ali 11 12 Aí já é região de compra Se a ideia é mole aí É compra Opa Testou Pronto Agora aí Agora é só marcar ele Rapaz Se a ideia é compra aí Entrega muro É moçada Isso aqui vale muito Essa informaçãozinha É legal Os 57 É compra na hora É na hora Sem negar Aqui é na hora Vou comprar já Então É Eu compra Eu compra Eu compra Eu compra Eu compra Vai que Tá arriscadinha Pusia um parcel Nesse gatilho Aqui, ó Você só no seu stop Lá embaixo Pode quebrar agora Pois é, Emerson A gente tem que esperar ele ir lá no lugar Pô Senão Vamos ficar comendo barriga aí Vai ficar batendo compra onde não deve Ou senão pensando em compra onde não precisa pensar Cara, a tranquilidade sua é surreal Deixa ele ir lá testar Ele vai Por exemplo, aquela operação que a gente fez no começo do dia Que ele não foi lá testar Tipo, foi, né? E aí foi pra caralho Foi pra caramba Vazou, né? E a gente nem viu Agora aí foi Essas daí são as que a gente entra As que são desenhadas Vou fazer mais essa aí E a gente finaliza Vou pôr aqui Pra fechar com o alvo curto Pode pôr? Pode Fique à vontade Fique à vontade Deixa aqui Já fez os seus 3 mil pontos E foi embora Caraca Isso aí Valeu, Juan Deus abençoe Essa última operação aí Foi de ouro, hein? Vou até botar até o positivo nela aqui E o coraçãozinho Valeu, Juan Muito bom Amanhã é às 19 horas Se Deus quiser Eu não sei quem que é o próximo Acho que é o Lucas Aí a gente Eu deixo lá um aviso pra vocês Fechou? Certo Tranquilo Valeu, cara Parabéns Até amanhã Descanso Valeu Tchau 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 Tchau